Fala pessoal, muito boa noite a todos, começando mais um TVA Esporte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você esteja onde você estiver, a gente vai bater um papo com o técnico do Vitória, João Bursi, o rubro negro venceu, já começa a olhar para o G8 da Série C, o Bahia segue sem vencer dentro de casa, o Tricolor empatou contra o Grêmio, tem também a Série B do Campeonato Baiano, fica com a gente, e você não perde nada, aliás, vai ganhar muito, muita informação, e é claro, a comunicação, o bate-papo, a energia positiva dessa galera que está aqui comigo, boa noite, Juliana Lisboa, boa noite, Rainan Peralma, quanto tempo, amigos, estamos juntos mais uma vez. Boa noite, Walter, boa noite, Rainan, boa noite a todo mundo, eles sempre fazem essa piadinha, né, porque a gente está sempre junto, seja em transmissão, seja sempre segunda-feira no TVA Esporte, porque esse grupo é entrosado, é azeitado, e a gente tem uma resinha, não dá pra nada não, mas é boa. Com certeza. Rainan, final de semana movimentado, Vitória, finalmente o Vitória voltou a vencer, a gente vai bater um papo com o João Bursi sobre isso, mas o Bahia meio que engasgou dentro de casa e a Fonte Nova quase que lotada, amigo. Pois é, Walter, boa noite, boa noite a toda a galera de casa acompanhando a gente. O jogo que me surpreendeu foi do Bahia ontem, viu, que eu não esperava, fui pego de surpresa com aqueles 42 mil torcedores, foi um jogo que não tiveram, a gente não teve gol no jogo, né, mas foi um jogo interessante de se assistir e de acompanhar a evolução do Enderson Moreira aí no comando técnico do Bahia, no jogo passado o Bahia venceu, mas ele não tinha... Mexido muito no time? Isso, não teve tempo pra trabalhar, tempo hábil pra trabalhar, pra assumir o time, agora a gente já viu aí e tem dois confrontos agora, três confrontos na verdade pela frente difíceis, né, jogando fora de casa, tanto pela Série B como pela Copa do Brasil, a gente vai ver essa sequência aí da temporada do Bahia também. Com certeza, Rainan, com certeza, Juliano. Bahia, como a gente falou, né, segue sem vencer em casa. O Tricolor ficou no empate com o Grêmio e agora se prepara para enfrentar o Vila Nova na próxima sexta-feira. Eu acho que foi um empate que fica com aquele gostinho um pouquinho amargo, porque acho que a gente merecia muito o resultado. Temos de merecimento e não tenho dúvida nenhuma que se tivesse um time para poder sair com o triunfo hoje, era a equipe do Bahia, não tem... Eu acho que ninguém tem dúvida nisso, quem assistiu o jogo. Essa bola na trave doeu, doeu. O Vitória voltou a sonhar com o G8. O rubro negro venceu o Figueirense e encurtou a distância para o grupo que se classifica para a próxima fase da Série C. O Vitória apostou na modernidade para o seu quarto treinador na temporada. João Burse, técnico de 40 anos, voltou à antiga casa com o objetivo de afastar o leão do Fantasma do Rebaixamento para a 4ª Divisão Nacional. Cenário parecido com o que enfrentou lá em 2018, na Série A do Campeonato Brasileiro. Reta final da Série B do Baianão. E deu, como diria o meu querido Rainer Peralva, deu a lógica. Já combina a vencer o Botafogo dentro de casa, claro. E deixou tudo complicado para o time de Senhor do Bom Fim, que ficou com poucas chances de classificação. Depois da mudança de treinador, o Botafogo não sabia o que era perder. Mas o Jacobina vinha confiante, bateu o Jacobinense no Clássico e precisava vencer. Vamos falar também sobre ginástica rítmica. O Campeonato Pan-Americano da modalidade começa amanhã no Rio de Janeiro. E na seleção brasileira não temos apenas uma, mas sim duas baianas participando. Essa não é a primeira vez que Keila chama a atenção da seleção brasileira. Em 2019, depois de ser campeã sul-americana pela primeira vez, ela foi convidada para participar de uma série de treinamentos com a equipe principal. Agora, ela vai representar o Brasil e a Bahia no Campeonato Pan-Americano no Rio de Janeiro. Que maravilha. Acontecendo simultaneamente no Facebook. Para todo mundo, esteja você aqui na Bahia ou fora do nosso estado, você também tem a oportunidade de interagir com a gente aqui no TV Esporte. E aproveito antes da gente começar aqui. Ah, também está passando no YouTube, viu? Também. Está pensando que é só a Série B do Banho Anão que passa no YouTube? Também passa o TV Esporte. Estamos com moral, amigos. Antes era só o Facebook. Pois é. Está aí. As redes sociais estão pintando na tela e você pode interagir com a gente. Rainan, Juliana. Esse Bahia engasgou contra o Grêmio e decepcionou muita gente. A Fonte Nova... Havia muito tempo que eu não vi a Fonte Nova tão lotada, né? Mas é o resultado esperado, né, Walter? São dois times que estão ali brigando pelo topo, pelo acesso. Jogo equilibrado, como a gente sabe, que é uma Série B do Campeonato Brasileiro. E um jogo que qualquer um podia vencer. Para mim, o Bahia foi melhor, apesar de ter pouca ofensividade, né? A gente esperava muito mais do Bahia voltando a jogar em casa, com aquela torcida toda. Mas bateu na trave, né? Literalmente, naquela finalização da avó. No finalzinho do jogo, poderia ser mais um gol de Raul de Ney. Podia ser mais uma vez a mística chegando. Mas é uma curiosidade, viu? Os técnicos baianos, os novos, né? Estão invictos, viu? Tanto o Bursi como o Enderson Moreira seguem invictos aí no comando do Bahia e do Vitória. E já que você falou, Rainha, do Bursi, do João Bursi, importante esse resultado que o Vitória conquistou, né, Juliana? Deu um alívio, não apenas para a torcida angustiada, mas também para o elenco rubro-negro, né? Sem dúvida, Walter. Com certeza foi um jogo que deu para a torcida, eu diria, principalmente, né? Que vem abraçando aí o Vitória, vem chegando junto no Barradão. Um alívio, né? Um pouquinho aí de esperança, né? É aquela coisa, né? O torcedor do Vitória já está tão acostumado, poxa, coitado, de só ficar tenso, né? Com os resultados, né? De só se sentir desesperado, que aí quando vai no Barradão, canta o jogo inteiro e aí vê o time ganhar bem, com superioridade, com justiça, por 2x0, um time que estava no G8, aí realmente dá para você até dizer assim, olha, vou me iludir de forma consciente. Porque, olha, um time que joga do jeito que jogou diante do Figueirense, dá até para pensar nas próximas partidas com um pouquinho mais de possibilidades, né? Então, se jogou bem contra o time do G8, pode continuar jogando nas próximas partidas. E aí, quem sabe, realmente, conquistar uma vaga no grupo de acesso para a próxima fase da Série C. E quem vai falar um pouco mais sobre isso é o nosso convidado especial, João Busse, técnico do Vitória, está aqui com a gente pintando na tela. Ô, coisa boa, está falando com você, João. Eu imagino a sensação de alívio que você e o pessoal da comissão técnica, que os jogadores tiveram depois desta vitória consistente, essa vitória maiúscula que o time do Vitória apresentou, que a equipe rubro-negra apresentou dentro de casa, diante da torcida. Seja bem-vindo ao TVA Esporte e fala para a gente como é que foi o pós-jogo depois desse triunfo muito bacana que vocês conseguiram. Boa noite, é um prazer estar participando aí no programa com vocês. Realmente, é motivo de muita alegria vencer. Tínhamos empatado na primeira partida, fizemos uma grande semana, na segunda semana de trabalho, construímos uma semana com muita dedicação, concentração, foco, é um grupo muito trabalhador. E coroado com uma vitória, fizemos um primeiro tempo muito bom, com muito controle do jogo, isso que a gente vem cobrando bastante dos atletas, ter um time mais, ter mais o controle, principalmente esses jogos em casa, com o apoio do nosso torcedor. Mas mais do que isso, ser uma equipe compacta, que tem que dar pouco espaço para o adversário. Então, a gente vê ali os nossos atacantes recompondo, ajudando na parte defensiva. Então, a gente vê uma equipe que brigou o tempo todo, mas a hora que tinha a bola, eu cobro muito isso deles, que eles também tenham a bola através de agressividade no ataque, através de ultrapassagem, através de finalização. Então, tudo isso aconteceu e nos deixa muito felizes. Búrcio, boa noite. Juliana Lisboa aqui falando com você. O Walter te perguntou sobre o pós-jogo, a sensação que ficou depois da partida, do alívio, da felicidade. Mas eu queria saber o que aconteceu antes do jogo, porque o Vitória vinha de um jejum ali, quatro jogos sem vencer, numa situação um pouco mais complicada. O que falar para essa equipe, que já vinha um pouquinho mordida, e que ia encarar uma equipe forte, que era o Figueirense, que estava dentro do G8, em casa? O que você fez aí para conseguir motivar essa galera? Boa noite, Juliana. Eu acho que desde quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu tenho conversado bastante com os atletas e todos que fazem parte ali do Vitória é esquecer o que passou. A gente tem que construir agora o nosso presente, o nosso futuro. O que foi, não vai voltar mais. Então, a gente está trabalhando muito, semana a semana, jogo a jogo, dando confiança para os atletas. E acho que esse jogo também deu bastante confiança para eles, para jogar, para ter a bola, para se posicionar bem, para chegar no ataque, os gols saíram. Então, tudo isso dá mais confiança para a gente fazer mais uma semana, construir mais uma semana com muito trabalho, para que a gente possa merecer novamente um resultado positivo no final de semana. Maravilha. Estamos com o João Busce, participando aqui ao vivo, técnico do Vitória. Você, torcedor rubro-negro, fique à vontade, pode interagir, faça as suas perguntas, porque é importante esse momento de conexão entre a torcida com o treinador, que já está trazendo as características, a personalidade do trabalho dele para dentro do elenco. E é muito importante ter a sua participação. Fique à vontade, as perguntas vão ser lidas aqui ao vivo. Pois é, Walter. João Busce, muito boa noite. Aqui é a Rainha Peralva falando. Parabéns pelo início de trabalho. Parabéns ao seu retorno ao Vitória. Você é um cara que trabalhou na base do Vitória, conseguiu sucesso desde o sub-17 por lá, assumiu o time em 2018, time principal, naquela fogueira. E mais uma vez você foi chamado para essa fogueira. Como foi receber essa proposta? Você que estava vindo bem lá no Cianorte, conseguiu resultados importantes na Copa do Brasil. e um velho conhecido que deve ter até algum sentimentalismo envolvido nisso aí, de tanta história que você tem no Vitória. Como foi receber essa proposta para pegar um Vitória, para tentar salvar o Vitória mais uma vez? Boa noite, Rainha. Bem, realmente eu tenho uma história muito legal aqui no Vitória. São cinco anos aí que eu passei aqui no Vitória, com muitas conquistas, com muitas revelações de atletas. Eu costumo dizer aí que não foi um convite, foi uma convocação. E aqui estou muito feliz, conseguindo contribuir, para que a gente possa a cada semana evoluir, a cada vez mais colocar mais conceitos, mais situações do qual a gente acredita de futebol. É um grupo, e eu tenho repetido isso muitas vezes nas entrevistas, é um grupo que trabalha bastante, se dedica bastante. E que é bom que conseguimos aí um resultado positivo, nos dá aí tranquilidade para trabalhar novamente durante uma semana toda aí, para que eles possam estar cada vez mais confiantes, para que a gente possa ir em busca dos nossos objetivos. João, você falou que teve uma semana muito importante de trabalho com o time, para que a equipe apresentasse uma evolução diante do Figueirense, que é uma das equipes que fazem parte do G8. E a grande curiosidade é, quais foram os aspectos desse time que você percebeu que precisavam evoluir para que o time conseguisse traduzir isso em campo durante o jogo contra o Figueirense? Como é que foi essa semana de trabalho que você fez, e quais partes que você percebeu assim, ó, é aqui onde eu tenho que concentrar a minha energia para que o time consiga evoluir? Bem, o primeiro passo é em relação à confiança mesmo, né? O segundo é dar as diretrizes, dar as referências para eles, né? A gente olha para um elenco que acabou tendo alguns treinadores, às vezes treinadores com características diferentes, então o atleta acaba com um determinado treinador ter um tipo de proposta, com outro treinador um outro tipo de proposta, e chega o João Burse também com outro tipo de proposta, então mais do que nunca a gente usa a semana para mostrar o que a gente quer do nosso goleiro, dos nossos zagueiros, dos nossos laterais, do nosso primeiro volante, dos nossos dois médios, dos nossos extremos, do nosso centroavante, o que a gente quer individualmente de cada um dentro dos setores, o que a gente quer deles coletivamente. Vai marcar em linha alta, vai marcar em linha média, vai marcar em linha baixa, o que fazer em cada um desses setores, a hora que estiver nesses setores. Então, isso tudo é feito, é treinado, é filmado, é mostrado, para que eles possam, a cada jogo, a cada treino, evoluir, evoluir e ir pelo caminho do qual o João Burse tem conduzido eles. João, a gente está recebendo aqui mensagem de torcedores, inclusive o Edivaldo Reis aqui mandou mensagem para a gente, a galera participando pelo YouTube, pelo Facebook, que está rolando o live, e tem muita gente perguntando, né, sobre jogadores que ainda não foram muito utilizados no Vitória, se você tem conhecimento, se você já se entrosou ali com o time, e perguntam muito sobre o Tiaguinho, que foi um jogador que foi campeão baiano pelo Atlético de Alagoinha, jogou com o Dionísio, jogou com o Miller, que já saiu do Vitória e voltou para o Atlético, e eles querem saber disso, né, como é que está aí a sua ligação com os jogadores e se o Tiaguinho tem possibilidade de entrar em campo futuramente? Bem, essa é uma pergunta que eu tenho ouvido bastante, eu acompanhei sim o Tiaguinho nas competições aí, principalmente no Baiano, né, e estou chegando no Vitória agora, o Tiaguinho, como todos os outros, têm trabalhado forte, e eu sempre digo que eu escalo o time por rendimento em treinamento, por rendimento em jogos, e esses jogos podem ser, inclusive, o 23, o Tiaguinho também participou agora da equipe 23, juntamente com o Honório, que chegou agora, e a outra coisa é característica, então, em determinado jogo, me preciso de determinada característica, então, como todos os atletas, estão disponíveis, e no momento certo, que eu achar que deva ter a oportunidade, com certeza, todos vão estar preparados para receber e aproveitar a oportunidade quando ela chegar. Busse, o Vitória ainda tem mais três jogos dentro de casa, e a gente viu que a torcida continua muito mobilizada, em favor do rubro-negro, apesar de que a gente sabe também que a torcida do Vitória, por ser muito apaixonada, tanto me cobra bastante, o que você acha que o ambiente barradão pode ajudar? Você se sentiu mais tranquilo jogando em casa, ou você acha que a pressão que fica do lado do adversário acaba ajudando mais? Não, de maneira nenhuma, eu quero sempre estar perto do nosso torcedor, principalmente do torcedor do Vitória, que sempre nos apoia, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, João. Eu acho que caiu aqui. Não, está tranquilo aqui. Como eu estava falando, eu quero estar sempre próximo do nosso torcedor, nosso torcedor sempre joga junto, e eu mais do que nunca conheço essa torcida, vivi coisas maravilhosas aqui no Vitória, então, sempre jogar em casa é maravilhoso, e a gente sempre vai se dedicar muito, se preparar muito, para sempre dar alegria para o nosso torcedor. João, eu quero te convidar a acompanhar essa reportagem que foi feita pelo nosso Rainan Peralva, que vai falar justamente sobre o Vitória ter, voltar a sonhar com o G8. A esperança veio justamente com a chegada desse treinador com quem a gente está batendo esse papo, o nosso João Busse. Vamos conferir. O Vitória apostou na modernidade para o seu quarto treinador na temporada. João Busse, técnico de 40 anos, voltou à antiga casa com o objetivo de afastar o Leão do Fantasma do Rebaixamento para a 4ª Divisão Nacional. cenário parecido com o que enfrentou lá em 2018, na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, João Busse já comandou vitória em dois jogos dessa Série C. Empatou com autos fora de casa e no último sábado, no reencontro com o Barradão, ajudou o Rubro Negro a voltar a vencer depois de quatro jogos. 2 a 0 no Figueirense. Resultado que deixa o Vitória naquele meio termo. Distância de 4 pontos para o G8 e 3 pontos para o Z4. João, a gente viu a reportagem do Rainan falando justamente sobre esse momento que a equipe Rubro Negra está passando, de estar ali no meio, a 4 pontos do G8. Diante disso, quais são os jogos que mais te preocupam qual o cenário que você está montando para esses jogos importantes que agora cada partida vai ter o gosto de uma decisão. É mais ou menos por aí que a conversa deve estar acontecendo entre vocês. Exatamente. A gente vai restabelecer o contato com o nosso João Busse, técnico do Vitória. Aproveitando para você que está aí ligado junto com a gente aqui no TV Esporte, você pode participar através das redes sociais, fazer perguntas, como os torcedores têm aí acionado a gente através da transmissão simultânea, tanto no Facebook quanto no YouTube. E é importante destacar essa recuperação do Vitória num momento bem delicado, bem importante também. Pois é, e é interessante o que você perguntou para ele, porque o Vitória só tem um adversário que não está no G8. O Vitória já bateu o primeiro time do G8, que é o Figueirense, nesse confronto aí. Para um Vitória, a gente sempre pensa, é claro que o Vitória está preocupado em fugir do rebaixamento, preocupa todo o torcedor, o torcedor está amargurado. É um dos piores momentos da história do Vitória, mas pensando em G8, que a gente nunca vai deixar de pensar nisso, o Vitória já ganhou de um adversário direto, já fez com que o Figueirense parasse de pontuar, está a 4 pontos do G4, é uma Vitória e um empate para lá, e também secar outros adversários, e vai enfrentar cinco adversários que estão no G8, desculpa, falei G4, no G8. Um apenas não está, que é o Ferroviário, que acabou de entrar na zona de rebaixamento, porque perdeu para o Manaus, fez um jogo épico, estava perdendo por 2x0, com um jogador a menos, buscou empate, 2x2, depois tomou 4x2, na reta final, o Manaus conseguiu, dentro de casa, voltar a vencer. E aí, a equipe do Vitória está ali, distante já, 3 pontos do G4, que é o Ferroviário que está abrindo agora, e 4 pontos atrás do G8. São times duros, mas que o Vitória tem chance, sim, de conseguir a classificação ainda, justamente pelos confrontos diretos. Maravilha, a gente vai retomar o contato com o João Bussi, mas agora, eu quero trazer uma surpresa, porque eu tinha falado, né, no TV Notícias, de que o nosso Juracir Santana estaria em algum lugar de Salvador, trazendo alguma novidade, alguma surpresa para a gente. E a gente agora vai ao vivo com o nosso Juracir Santana, para saber que surpresa é essa, Juracir, que você está trazendo para a gente. Boa noite, meu amigo. Hum, já matei a charada, mas vá, traga o recado, diga aí. Boa noite. Boa noite, Walter, boa noite, Rainan, boa noite para você que acompanha aí o TV Esporte. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre um evento muito importante que está no calendário esportivo aqui de Salvador, que é a Corrida do Fogo, mais uma edição. Só que antes, aproveitar para falar do Vitória, já que a gente está aí repercutindo essa vitória do rubro negro, eu aproveitei, procurei entre a galera aqui algum rubro negro e encontrei um, um só para falar conosco, o Sargento Milton, é torcedor do Vitória. Sargento, uma vitória importante. Agora é o seguinte, eu acompanho nas redes sociais uma brincadeira do pessoal. Tinha muita gente que nem sabia mais como era comemorar depois de tantas derrotas. O senhor tinha esquecido como era comemorar? Boa noite. Faz tempo, viu? E fica difícil comemorar. Mas agora que ganhamos uma, a diferença voltou. Agora me diga uma coisa sobre o time. O senhor me disse que acompanhou os gols. O que o senhor percebeu da postura do Vitória em relação às últimas partidas? Porque muda drasticamente ou não? É uma vitória que não anima tanto o torcedor. Olha, mudou. Mudou. nesse jogo mesmo a atitude do time foi outra. E, bom, se vocês acham que nós vamos vencer o próximo jogo e a atitude do time que eu espero que seja a mesma de sempre e que o técnico realmente está começando bem. Eu acho que ele vai levar o nosso time às vitórias e vamos conseguir o acesso. Pois é. Veio lá do Cianorte para tentar dar uma nova cara para o Vitória. Agora uma coisa importante sobre o treinador é o seguinte, que ele está dando a cara, só que o Vitória nesses últimos anos em cinco anos foram o quê? 16 treinadores. Este ano foram quatro, né? Mudanças repetidas e poucos conseguiram aproveitamento de 50%. Só três nesses anos todos conseguiram mais 50%. E ainda não passou de 52%. O que o senhor acha que tem que mudar a partir de agora na postura? Porque não é somente treinador, não é somente jogador porque o Vitória contratou muito, inclusive um dos times que mais contrataram. Qual o problema? quando foi que o Vitória começou a desandar? Eu acho que foi a má administração, somente a diretoria não soube trabalhar. Foi má administração e... Gente, eu espero que o próximo presidente, a próxima administração que entrar, mudar a cara desse time porque, sinceramente, as mesmas cabeças de novo, não vai dar. E aproveitar esse embalo do 2x0 aí para continuar, né? Sequência de Vitórias agora emendar. Tomara que continue, eu espero que sim. Vai continuar, eu estou esperando, eu levo fé no meu time. É isso aí, tinha até desaprendido a comemorar, agora então torce para continuar essa sequência de Vitórias porque muita gente, inclusive nas redes sociais, está até falando. Me manda aí no direct, como é que comemora porque eu até esqueci. Com você, Walter. Valeu, valeu, Juracir. Obrigado, dá um abraço aí na rapaziada. Já, já você volta para passar o recado que essa turma aí vai entrar em ação, né? Beleza, tamo junto aí. Tá bom então, o nosso Juracir Santana conversando com o torcedor do Vitória e o torcedor do Vitória passando o recado sobre como é que ele tem visto esses últimos anos e é claro, essa luta da equipe, do clube, né? Para retomar o lugar dele de direito que é na elite do futebol nacional. Por isso, Juracir, a gente muda a tela e agora a gente vai retomar o nosso bate-papo com o João Bussi. João, a gente estava ouvindo o torcedor agora falando justamente essa questão dos últimos anos, né? Alguns erros administrativos que acabaram interferindo para que o Vitória estivesse nessa situação. Mas aí é o que nosso Renan Peralva estava trazendo aqui. Vocês agora têm cinco adversários que estão no G8. O último que vocês encararam que fazia parte do G8 que é o Figueirense, vocês venceram. É correto dizer, João, que nesses momentos decisivos é normal o time de futebol crescer quando você tem adversários que são adversários que você tem a obrigação de derrotar? Bem, o que eu tenho mais mobilizado aqui dentro do Vitória é treino a treino, jogo a jogo. Então, o nosso jogo mais importante agora é contra o São José. Então, a gente não está pensando nos próximos jogos, não pensar no que passou, comemoramos, foi legal esses 2x0 contra o Figueirense, mas já passou. Então, agora é pensar no amanhã, pensar no treino de amanhã, pensar no treino da semana e focar todas as nossas forças aí contra o São José. Então, é isso que eu tenho mobilizado muito aqui no Vitória, a gente se concentrar treino a treino, jogo a jogo, para que a gente possa estar sempre muito forte aí para fazer os nossos objetivos da semana se concretizarem. Olha, João, só para dizer que você está pelo menos agradando com essa segunda partida, está agradando a torcida do Vitória, muita gente aqui mandando mensagem para a gente, falando que está gostando do Vitória como está agora, como por exemplo, o Vinícius Correia de Jesus, que está muito feliz com a vitória do Rubro Negro, ele falando aqui de Lauro de Freitas e tem também o Regivaldo falando olha, estou acompanhando de Barrocas, muito feliz com a vitória do Meu Leão, mas como o Rainan falou, tem realmente muita gente perguntando sobre o Tiaguinho, antes foi o Robson Santos e agora é o Ismael Ferreira que está aqui pedindo por favor, bota Tiaguinho, não custa nada. Muita gente falando também das secas dos atacantes, João Busco pode completar e complementar também, os atacantes não vem vivendo um bom momento, uma boa fase, só o Rafinha que chegou recentemente que não tinha feito gol na temporada ainda, desandou a andar e ultrapassou todo mundo que está há muito tempo no elenco do Vitória, né? Como eu tinha dito anteriormente, todos os atletas estão se dedicando muito, então a gente está dando confiança, a gente vê o Luíde também entrando aí agora, tendo a sua oportunidade como titular, marcando gols, fazendo uma boa partida e isso vai acontecer com todos, todos estão trabalhando muito forte, se dedicando muito e na hora certa as oportunidades vão aparecer e o que eu sempre cobro dos atletas, a pior situação é quando a oportunidade aparecer e não está preparado para ela, então a gente cobra muito deles se dedicar e todos estão fazendo isso e quando a oportunidade aparecer eles vão estar preparados para aproveitá-la. E João, só me permita, Valter, quando vem um técnico do seu perfil, que é um cara que conhece de base, que sabe trabalhar com divisão de base, a torcida do Vitória gosta, porque o Vitória historicamente tem uma base muito forte e muito valorizada a nível internacional até, então esse é um ponto positivo que faz só chegar a ser mais tranquila aqui na Toca do Leão. Mas eu queria saber de você, para você falar para a galera também, qual é o seu estilo de treino? Você que já foi jogador de futebol por conta de uma lesão, você acabou encerrando sua carreira mais cedo, começou a estudar para ser treinador, é um cara que é formado, qual é o seu perfil de técnico? É aquele paizão, aquele boleiro, já que você foi jogador, é um cara mais estudioso, como é que você pode falar para a gente aí, para o torcedor do Vitória que está em casa? Bem, por já ter vivenciado esse estar dentro do campo, eu coloco para ele sempre que antes do atleta é o ser humano, então eu tento ser muito próximo de cada um desses atletas, sempre está conversando muito, às vezes um rendimento pode não estar acontecendo por algo que está acontecendo na família, na família, então a gente tem que sempre estar muito perto, dando sempre os ouvidos para aconselhar, para conversar com eles, cobro bastante, sou um cara muito intenso no dia a dia, nos treinamentos, e como eu disse, é um grupo trabalhador que tem respondido bem a tudo que a gente vem cobrando deles, gosto de um time que tenha a bola, um time que ataque bastante, um time que também seja organizado defensivamente, que tem um equilíbrio entre defender e atacar, e que sempre o que estiver ali melhor preparado vai ter a sua oportunidade e tentar aproveitar. João, na transmissão, a TVE teve a possibilidade de transmitir os dois jogos da decisão do campeonato da Bahia no Sub-20, no jogo de volta no Barradão, você estava com alguns integrantes da comissão técnica acompanhando essa geração de garotos que lutou até o último instante, foi para a decisão dos pênaltis, mas não conseguiu o título do Campeonato Baiano Sub-20. Dessa turma toda, João, quem é que dá para aproveitar aí, amigo? Bem, a gente está tendo uma interação muito com o 23 também, os atletas do 20 estão fazendo também o 23, estão treinando quase no mesmo horário da equipe profissional, e foi um pedido nosso para que eles estejam bem próximos ali da gente, além de acompanhar os jogos, eles também treinam com a gente ali, hoje, por exemplo, eu puxei alguns atletas para treinar, então essa interação e essa proximidade sempre vai acontecer comigo ali, eu sou um cara que trabalhou muito na base, gosto de base, mas mais do que nunca, tem que estar preparado, e a hora que estiver preparado, a gente vai dar essa oportunidade, enquanto a gente estiver ajustando, enquanto a gente estiver buscando as opções, a gente vai estar sempre aberto para atletas que venham a nos ajudar e ajudar o Vitória. É uma iniciativa interessante, né, Walter, colocar lá os garotos para treinar ali junto, do lado, às vezes ganhando a chance, sendo puxado, o cara quer mostrar o serviço o tempo inteiro, uma atitude legal do João Bursi. Com certeza, e mostra a sabedoria do técnico João Bursi em estar colocando essa turma para já interagir com o elenco principal. A gente já está chegando já no finalzinho desse bloco, mas ainda dá tempo para te fazer uma última pergunta, claro, junto com ela, uma mensagem que a gente pede para o torcedor rubro-negro. Você citou, João, uma coisa muito legal falando assim, às vezes a gente tem, primeiro a gente tem que olhar para o ser humano, né, que às vezes pode estar com problemas em casa e isso se reflete dentro do campo. E eu já vi pessoas com histórico enorme nas divisões de base e no futebol baiano me dizerem assim, às vezes o cara está ótimo no time, a gente traz ele para cá e ele não consegue se adaptar. Mas a questão é, é o psicológico que faz a grande diferença, João, para a gente pegar um time desacreditado e colocá-lo ali entre os vencedores e qual a mensagem que você pode passar para o torcedor rubro-negro que está aí ansioso pelos próximos jogos da equipe rubro-negra do Vitória na Série C? Bem, eu acredito muito nisso, eu acredito, como eu disse anteriormente, antes do atleta ao ser humano, acho que em qualquer profissão, todo ser humano precisa de confiança para executar, para fazer bem feito e nós cobramos muito o resultado deles diariamente, eles são cobrados, eles se cobram também bastante, então às vezes nós como treinadores chegar, tirar esse peso, dar confiança, dar oportunidade, mas ao mesmo dar confiança, procurar saber o histórico, posições que já fez, como está se sentindo, bem, mal, se está tendo algum tipo de dificuldade na adaptação, algum atleta que veio de fora ou não trouxe esposa ou o filho está longe, então tudo isso ajuda numa conversa, numa experiência que a gente já passou e faz com que o futebol dele cresça, que ele fique confiante e acaba que todo mundo acaba sendo beneficiado por isso. A mensagem que eu passo aqui é que aqui não vai faltar entrega, dedicação, a gente está 24 horas no clube, trabalhando bastante para que o clube possa mais rapidamente conquistar os objetivos e colocar sempre a vitória no lugar que ele mais merece, que é lá em cima. Com certeza, João, essa é a nossa torcida também, a gente te agradece por você participar junto com a gente aqui, comigo, com a Juliana, com o Rainan do TV Esporte, uma honra e saiba que a gente vai estar aqui colado, acompanhando a jornada de vocês e torcendo para que vocês possam colocar realmente como você falou, vitória no lugar de onde nunca deveria ter saído, valeu? Um abração aí a todos aí da comissão técnica, sucesso, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos aí, fica com Deus. Valeu, João, boa noite para você. Rápida parada no TV Esporte, daqui a pouquinho o Bahia chega, quarto jogo sem vencer em casa, os detalhes já já. Eu acho que foi um empate que fica com aquele gostinho um pouquinho amargo porque acho que a gente merecia muito o resultado. Temos de merecimento e não tenho dúvida nenhuma, se tivesse um time para poder sair com o triunfo, hoje era a equipe do Bahia, acho que ninguém tem dúvida nisso, quem assistiu, viu. Um programa que debate temas urgentes e atuais. Para frequentar a escola e para o ambiente ser seguro, todas as crianças devem sim ser vacinadas nas vacinas que foram aprovadas. Um encontro de personalidades brasileiras com jornalistas do Nordeste. Debate, diálogo, troca, reflexões. Eu comecei a pandemia dizendo que quando a política bate de frente com a biologia, a biologia ganha de goleada. Giro Nordeste, terça às sete da noite. TVE é sua, é nossa, é da Bahia. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas, gente que não é só cliente, é dona e dono, isso é ter voz, participação até nos resultados, cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Valeu, TVE Esporte de volta, e a gente vai retomar o nosso contato com o Juracir Santana, que está no grupamento de salvamento marítimo dos bombeiros, e vai contar pra gente o que é que está rolando lá ao vivo. Juracir, que estava ontem na cidade de Jacobina, ouvindo batucada, até ruído de jegue, mas agora está com os caras do bombeiro. Estou trazendo um assunto importante, aqui atrás está tendo um treinamento, é uma situação de afogamento, isso porque, Walter, nos últimos dez dias, o corpo de bombeiros teve o registro de mais de cem casos de afogamento, teve um rapaz de 17 anos, isso é muito comum nessa época agora, do inverno, porque o mar, a água costuma ficar um pouco mais quente, só que o mar fica mais revolto. Eu vou conversar agora com o Major Luciano Alves para esclarecer para a gente por que que isso acontece, e também falar sobre a preparação dos bombeiros para essa situação, sempre de prontidão, por que que isso acontece, né? Geralmente, nesse período, os casos são mais frequentes. Boa noite. Boa noite. Não é que os casos sejam mais frequentes, apesar da nossa quantidade de banhistas na praia ser bem menor, nós temos um outro problema, uma outra situação, na verdade, que os fatores geográficos interferem diretamente. A gente está se aproximando do solstício de inverno, é onde a ação da lua é muito maior sobre o mar. Então, os ventos estão mais fortes, a ação da gravidade da lua sobre o mar é muito maior, e dessa forma, as correntes, elas ficam mais intensas. Então, o banhista desavisado que está indo para a região, para uma praia, que, às vezes, está mais vazia, mais deserta, ele acha que não está no inverno, não está mais tranquilo. Pelo contrário, no período de inverno, e nas correntes, e nas marés de vazante, é que temos a maior incidência das ações, das correntes, nas correntes de retorno. Major, nesse momento aqui, a gente está acompanhando o treinamento, porque vocês estão sempre nesse processo, claro, para estar sempre de prontidão. O que está acontecendo aqui agora? Aqui a gente está fazendo uma pegada do afogado. Então, é de fundamental importância, não é só fazer o treinamento na água, no mar, entrada e saída da vítima, a gente está constantemente, a nossa parte de capacitação continuada, está revendo nossos procedimentos, para que o guarda-vida, sempre que ele possa ser acionado, no caso de um afogamento, ele tenha já, mecanicamente, quais procedimentos ele deve adotar. Então, aquele profissional que não treina, que não se capacita, que não recicla, não revê os seus procedimentos, ele não vai ter esse entendimento, essa ação mecânica praticamente, para não pensar, agir e já agir de forma correta. Então, você pegou uma vítima de afogamento, você já sabe como fazer a avaliação primária, você fazer como reanimação, tem como fazer a ventilação mecânica, que é a respiração boca a boca. Nesse caso aqui específico, nós temos a pocket mask, que é para proteger o guarda-vida, para que não possa ter uma ação direta com a vítima. Então, o guarda-vida, ele tem esse EPI, que permite ele fazer a ventilação, e diminua significativamente, ou chegue praticamente a zero, a possibilidade de uma contaminação, ou de um contato direto com a vítima. Major, vocês estão sempre preparados, agora vamos imaginar a situação, de uma pessoa comum, ou está se afogando, ou então está percebendo alguém se afogando. O que deve fazer nesse momento, para nós finalizarmos aqui? Essa pergunta é fundamental, nunca entre na água, eu sei nadar, eu vou entrar na água, e vou retirar essa vítima. O que você pode fazer, é oferecer um objeto flutuante. Então, a prevenção, primeiro, o remédio que você pode ter contra o afogamento, então, tentar evitar o afogamento, é o ideal. Reconhecer o afogamento, que tem alguém em processo de afogamento, eu ofereço um objeto flutuante, uma tampa de um cooler, um cooler, uma boia, para que a pessoa fique na superfície, possa boiar, e depois daí, você tente retirá-la da água. Ou seja, nunca retire essa vítima, que está se afogando, com o próprio corpo, que além de ter um grande esforço físico, tem muita técnica necessária, para você abordar uma vítima, e tirar ela dentro d'água. Major, muito obrigado pelas informações, esclarecimentos importantes, ainda mais com esses casos todos, Walter, foram 100 casos, em apenas 10 dias, chama atenção, eu preciso, claro, do trabalho, do corpo de bombeiros, nesse momento. Com você. Valeu, Juracy, lembrando que essa turma toda, vai correr, viu? Esse pessoal aí, vai botar esse preparo físico, todo aí, na corrida, que é promovida, pelo grupamento de bombeiros, e que é uma corrida, para lá de, muito concorrida, né? Uma das mais, procuradas do calendário, de maratonas, e corridas, da Bahia, e essa turma toda, vai estar participando, ou seja, algo que já faz parte, do preparo físico deles, né Juliana Rainan? Que acaba, fazendo parte, fazendo toda a diferença. Valeu Juracy, obrigado pela participação, e o recado, né? Está sendo dado aí, para o pessoal, não tente salvar ninguém, se tiver, procure um salva-vidas próximo, ou coloque um objeto, para que a pessoa possa flutuar. Agora a gente, vai falar sobre o Bahia. Ah, o Bahia, diante do estádio, praticamente lotado, não venceu. Pois é, ficou no empate, com o Grêmio, e agora se prepara, para enfrentar o Vila Nova, na sexta-feira. Quatro jogos, sem vencer em casa. É o maior jejum, desde 2020. Eu falo com eles sempre, a gente não está ainda, do jeito que eu acho, que vocês conseguem, podem fazer. É um processo de evolução, e vocês têm que estar sempre atentos, para que a gente possa evoluir, diante, e durante a competição. Contra o Grêmio, a torcida lotou a Arena Fonte Nova. Os mais de 42 mil torcedores, fizeram bonito, mas não foi o suficiente, para o Tricolor, quebrar a sequência negativa em casa. Eu acho que foi um empate, que fica com aquele gostinho, um pouquinho amargo, porque acho que a gente merecia, muito resultado. Temos de merecimento, e não tenho dúvida nenhuma, se tivesse um time, para poder sair, com o triunfo, hoje, era a equipe do Bahia, não tem, acho que ninguém tem dúvida nisso, quem assistiu o jogo. O esquadrão, tem 8% de aproveitamento, nos últimos, quatro jogos, como mandante. Só que agora, o Tricolor, vai fazer, três partidas seguidas, como visitante. Enfrenta o Vila Nova, e o Guarani, pela Série B, e o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. O que a gente tem pela frente, é um grande desafio, é um jogo muito difícil. Não adianta achar que, por ter feito hoje, um bom jogo contra o Grêmio, nós vamos chegar lá, e vamos conseguir o triunfo, de uma maneira tranquila, porque não vai ser isso. Ou seja, né, Rainan, Juliana, o Bahia, mais empatou, por incompetência, ou o Grêmio, também dificultou a vida, já que é um time, que está brigando ali, pela ponta da tabela, da Série B do Brasileirão. Responde essa aí, Rainan. É um jogo, gente, que eu achei que o Grêmio, jogou abaixo, do que ele está acostumado, está acostumado, vem acostumando jogar, nessa Série B. É, eu vi a última partida, do Grêmio, e os caras sobraram em campo, aí eu disse, ué. Pois é, então, eu acho que tentou segurar mais o Bahia, do que propô o jogo, né? O Diego Souza foi anulado, completamente anulado, pelo Luiz Otávio, né? Luiz Otávio mandou muito bem no jogo, o Bahia teve a chance ali, com o Davó, o Rodalega não está no bom momento, mas para mim, podem me julgar, o Rodalega, num momento ruim, é melhor do que qualquer atacante do Bahia, tá? Então, eu acho que o técnico, Anderson Moreira, pode sim insistir, nesse esquema tático, do 4-4-2, está dando liga, vai dar certo, eu acho que, ele pode seguir com a convicção dele, o Bahia, tende, a melhorar aí, nessa Série B, do Campeonato Brasileiro. E tem três jogos importantíssimos, todos eles longe da torcida, vai ser uma grande oportunidade, para desenvolver uma casca mais grossa, para a reta final da temporada, né? Porque são, dois jogos pela Série B, além do jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, vice-líder da Série A do Brasileirão, olha o Luiz Felipe Escolar, e que está na Libertadores, e que está na Libertadores, as oitavas de final da Libertadores. Ou seja, carne de pescoço, amigos. Aqui também abriu uma vantagem, né? No jogo de ida, vai ser muito complicado reverter. Mas, eu só queria trazer uma pergunta aqui, que o Jailson Santana, de Alagoinhas, mandou para a gente, para as nossas redes sociais. Então, Jailson, obrigada pela sua participação, ele perguntou aqui, boa noite a todos, faltou o que para o Bahia sair vencedor, dessa partida contra o Grêmio? Eu acho que a gente tem que lembrar também, que o Bahia, ele vai oscilar, nessa competição, que não dá para a gente esperar que o Bahia seja arrasador sempre, e que os resultados estavam chegando, mesmo com exibições não muito boas. E essas exibições não muito boas, agora estão cobrando, essa reparação técnica, essa reparação, em termos de resultado. Então, o Bahia agora não está jogando muito bem, na minha opinião, não jogou bem, diante do Grêmio. O Grêmio não jogou bem, o Bahia também não. foi um jogo que as duas equipes estavam num momento, assim, realmente muito apático, e muito abaixo do que vem produzindo. Então, nessa oscilada para baixo, que sorte a do Bahia, que outras equipes que estão no páreo, também não pontuaram da forma de ameaçar essa terceira colocação do Bahia, por exemplo, e que o Grêmio conseguisse também ameaçar, né, ultrapassar o Bahia. Vasco e Esporte, por exemplo, também empataram em 0x0. Justamente, né, isso favoreceu o Bahia, porque não, se o Bahia não conseguiu aproveitar essa chance para pontuar e para conseguir se desgarrar do quinto colocado, também, por outro lado, não saiu perdendo tanto, né, ficou no mesmo lugar onde estava. Então, essa oscilação, que vai acontecer, óbvio, que ela acontece também nesses momentos em que o Bahia ainda tem alguma gordurinha para queimar. Beleza. E aí, agora a gente tem essa parada dos três jogos fora de casa, e eu acredito, né, amigos, que o grau de dificuldade vai aumentando de jogo para jogo e para no Atlético Paranaense, que é, tem essa vantagem dos dois, do placar que montou aqui em Salvador e que leva lá para Curitiba. Ou seja, vai ser uma sequência bem difícil, não digo difícil, mas desafiadora para o time do Bahia. É, e sem dúvida alguma, o Bahia vai ter que compensar esses jogos que não venceu em casa, jogando fora, né, já conseguiu no jogo passado, na estreia do Whenderson Moreira, e agora vai ter que fazer pelo menos um resultado positivo lá fora. Pode ser contra o Vila Nova no próximo jogo, pode não ser, mas eu, vou falar aqui também, estou polêmico hoje, mentira. O homem polêmico faz o povo pensar. não tenho esperança contra o Atlético Paranaense, eu acho que pode ser até benéfico para o Bahia ser eliminado da Copa do Brasil, porque agora só tem carne de pescoço, como você falou, Valter, nessa fase final da Copa do Brasil, só time grande, tantos clássicos acontecendo, o Bahia, o principal para o Bahia voltar para a Série A, tanto para a questão de valores, de contrato, de transmissão de TV, de patrocínio, é muita coisa envolvida para gastar jogando a Copa do Brasil, se desgastando tanto assim com viagens, com jogos decisivos um atrás do outro, então é importante focar na Série B. Claro, vai jogar para ganhar, vai jogar para classificar, mas, torcedor, se não classificar, está tudo bem, é o Bahia que vai seguir aí na Série B, tentando esse acesso que está bem encaminhado. Com certeza, Renan, com certeza, Juliana, eu falei desse negócio que o homem polêmico faz o povo pensar, um abraço para você, Adelson Carvalho, grande irmão, colega nosso, profissão, gente boa da melhor qualidade. Rápida parada, no TV Esporte, daqui a pouco, tem a reta final da Série B, o Jacobina venceu o Botafogo e deixou o time do Senhor do Bonfim com poucas chances de classificação, a gente conta já já. Depois da mudança de treinador, o Botafogo não sabia o que era perder, mas o Jacobina vinha confiante, bateu o Jacobinense no clássico e precisava vencer. Não fique de fora do maior festival de música da Bahia. cem mil reais em prêmios. Venha logo, falta pouco para as inscrições encerrarem. Acesse www.festivaleducadora.ba.gov.br e fique por dentro de tudo. Já pensou em reunir esses ingredientes? Comida boa, bate-papo interessante e boa música? Tudo isso regado ao tempero africano. Vocês sabem que esta casa é de gastronomia angolana, não é? Eu achei muito bonito e interessante que este prato faz-me lembrar a tua infância. Em Pratos Limpos, todo sábado, à uma da tarde. TVE, é sua, é nossa, é da Bahia. Vamos falar sobre o Baianão Série B. O Jacobina recebeu ontem o Botafogo em busca de uma vaga no G4. A partida foi quente e o resultado embolou ainda mais o meio da tabela. O adversário era cascudo. Depois da mudança de treinador, o Botafogo não sabia o que era perder. Mas o Jacobina vinha confiante, bateu o Jacobinense no Clássico e precisava vencer. A primeira chance veio dos pés de Dinda do Jegue da Chapada. Guiga salvou o Botafogo. Mas o time da casa foi ganhando confiança. Foi aí que Vicente, o artilheiro do Jegue da Chapada, resolveu ser garçom por um dia. Gol! do Jacobina! Aponso, camisa 27! No segundo tempo, coube aos donos da casa segurar os três pontos e tentar ampliar o placar. O clima esquentou e o Botafogo teve um, dois jogadores expulsos. Ainda assim, o Botafogo deu um susto no final da partida. Ajeitou pro Dixon! Mas não havia mais nada a se fazer. O Jacobina tava empolgado. É um momento bom de firmação, mas assim, é o nosso melhor momento. O time que vem crescendo, o time que vem buscando. Gol! A tia é bonita na segunda trave pro Aponso só testar pro fundo da rede. Essa trilha sonora foi bacana, deu pra ver que os meus colegas aqui são bons de dança. Mas eu não vou botá-los no esparro pra dançar aqui ao vivo, porque, né, eu gosto deles. Bom, agora à tarde, o Itabuna venceu o Fluminense de feira por 3 a 0 e fechou a zona de classificação da Série B. Vamos ver como ficou. Tabela aqui e a gente vai falar agora. Jacobinense, firme e forte. Aliás, três equipes com a mesma pontuação. o Jacobinense, Jequié, Juazeiro e o Itabuna com esse triunfo chega a 18 pontos. E aí, mata as chances de Jacobina e Galícia de conseguir mais alguma coisa nesta Série B. Até o Flamengo e Guanambique ainda tinha remota as chances. Ainda o Botafogo, mas aí é onde está o X da questão, né, Rainha? Como é que ficaria também, Juliana, pra gente ver um cenário do Botafogo ainda na próxima fase? O problema está aqui, né? Porque está tudo basicamente igual. Se o Botafogo vence a próxima partida, igual. que o Itabuna perde. E o Itabuna perde, isso é importante. É, porque tem isso, né? Igual, igualaria o número de pontos. Só que o grande problema, o número de pontos, o número de vitórias, mas o grande problema é que ficaria no saldo de gols, que atualmente o do Itabuna está muito melhor do que o do Botafogo. Então, o Botafogo precisaria ganhar, o Itabuna precisaria perder e o Botafogo precisaria tirar essa diferença que está agora muito mais favorável ao Itabuna do que o Botafogo. Então, é ganhar de goleada, torcer pra que o Itabuna perca. Complicou, né? A vida aí do Botafogo. A derrota do Itabuna interessa pro Botafogo. O Itabuna com empatezinho já se garante, né? Juazeiro, GQ, Jacobinense, garantido já na próxima fase. Curiosidade que o Juracir trouxe pra gente, né? Times com J já estão classificados, mas Jacobina ficou de fora. Só a exceção foi o Jacobina. Outra atenção é pro Feirense, né? O Feirense ainda tem chance de se livrar desse rebaixamento, precisa também tirar no saldo de gols e torcer pro Canaã perder na próxima rodada. Tropeçar na última rodada. Essa situação, os nossos amigos saíram da posição deles pra poder conversar com a gente e falar sobre essa situação. A última rodada da fase de classificação da Série B vai ser nesse domingo com transmissão da TVE. Você desde já é nosso convidado pra estar acompanhando junto com isso e os jogos da fase final, claro, aqui na Casa do Futebol Baiano comigo, Rainan e a nossa Juliana porque a gente gosta de estar junto no domingo e também na segunda-feira. Mudamos de assunto. Agora vamos falar sobre ginástica rítmica. O Campeonato Pan-Americano da modalidade começa amanhã no Rio de Janeiro e na seleção brasileira temos não uma, mas duas baianas. Uma delas, Keila Santos, a gente já acompanha há algum tempo e agora temos o privilégio de contar com mais um capítulo da trajetória dela nesse esporte. confiar em nós mesmos e sempre dar o nosso máximo em tudo que a gente faz. Depois de tanta dedicação, superação e muito amadurecimento, enfim a recompensa. A ginasta Keila Santos, de 14 anos, foi oficialmente convocada para a seleção brasileira de ginástica rítmica. Eu fiquei muito feliz de que todo o trabalho que eu havia treinado, todos esses exames, todo esse esforço valeu a pena. Era esperado, mas com muita alegria, né? Porque Keila, a gente já vem fazendo esse trabalho desde 2017, quando ela ingressou na ginástica rítmica e eu já observei que ela era um talento. Essa não é a primeira vez que Keila chama a atenção da seleção brasileira. Em 2019, depois de ser campeã sul-americana pela primeira vez, ela foi convidada para participar de uma série de treinamentos com a equipe principal. Agora, ela vai representar o Brasil e a Bahia no campeonato pan-americano no Rio de Janeiro. Ela é a mais nova da delegação individual e eu espero que ela faça belíssimas apresentações, que ela contribua para que o nosso país se torne, mais uma vez, campeão pan-americano. Para chegar a esse momento, Keila encarou uma trajetória complexa. Precisou contar com muito treino e paciência. Especialmente nos dois últimos anos, quando os treinamentos e campeonatos foram suspensos ou remotos por conta da pandemia da Covid-19. Mas o desafio acabou trazendo pontos positivos. Como não tinha o treinador perto, próximo, para estar consertando, falando é assim, e a gente estava na supervisão, claro, olhando, observando, passando os ensinamentos, mas elas começaram a ter que se exigir um pouquinho mais. Então, talvez, isso tenha sido um crescimento tanto interno, para que elas pudessem conhecer e aplicar mais o potencial delas naquele momento. A pandemia acabou acelerando o amadurecimento de atletas baianas que já mostravam um potencial. Keila não é a única. Ao ser convocada, ela vai fazer companhia à outra baiana, Júlia Ramos, que foi chamada para a equipe de conjunto. Quero agradecer a todas as pessoas que tornaram isso possível. É um sonho sendo realizado. E esse convívio está muito importante para mim, porque está representando o meu país, o meu estado, o meu clube, e sendo assim, a primeira ginasta baiana a integrar como seleção juvenil. A Bahia vem se desenvolvendo cada vez mais na ginástica rítmica. Tem várias meninas boas que vêm destacando. Um exemplo é a nossa Júlia Ramos, que é daqui do Gorba, que agora também está na seleção brasileira de conjuntos, que também vai para o PAN. E várias outras meninas que participam de seletivas de gimnasia, de campeonatos baianos, brasileiros. É a ginástica da Bahia mostrando que tem muito a oferecer ao Brasil. Talentos de uma nova geração dão os primeiros passos no ninho até a hora de caminharem por conta própria. Para depois, quem sabe, alçarem voos inéditos. Essas meninas só têm acrescentado para a ginástica do nosso estado, que está sempre em evolução, porque muitas outras meninas estão vindo por aí. Continuaremos acompanhando essa jornada delas, torcendo, claro, por excelentes resultados. Mas agora vamos voltar com ele, que estava ouvindo o som de jegue ontem em Jacobina, para saber um pouco mais sobre a corrida que vai acontecer na próxima semana. Chega mais, Juracy! Agora o barulho é outro, o barulho do mar, para a gente falar sobre um dos eventos mais importantes do calendário esportivo aqui de Salvador, que é a Corrida do Fogo. Trouxe de volta aqui o Major Luciano para conversar conosco, porque é um evento super importante que está no calendário e faz uma alusão, claro, ao dia do bombeiro. Não é isso, Major? Sim, sim. Nós estamos na 23ª edição da Corrida do Fogo, de uma corrida tradicionalíssima da Bahia, e ela vem comemorar o dia nacional do bombeiro, que é dia 2 de julho, quando foi criado o primeiro Corpo de Bombeiros por Dom Pedro II. E nós temos aqui uma comemoração especial também, que é o dia da separação do bombeiro, foi quando foi criado o bombeiro militar da Bahia. Era junto com a Polícia Militar, houve o desmembramento e então virou o aniversário do Corpo de Bombeiros. Então, é uma semana extremamente festiva para nós e um evento fundamental vai encerrar essa semana que é a Corrida. Major, muito obrigado. Agora eu vou conversar aqui com o Wagner Santos, que ele faz parte da organização do evento. Wagner, a gente está vendo ali o pessoal já se preparando, né? Agora é importante para quem for corredor, quiser participar, se adiantar, porque as inscrições terminam em breve, né? Isso, isso. As inscrições terminam no dia 6, né? Através do site. Também temos a opção através do WhatsApp lá, tem todas as informações no site. Então, assim, pode correr, as vagas já estão limitadas, já estão encerrando, então é bom correr, literalmente, para se inscrever logo, garantir sua vaga. Agora, vamos falar do importante que é o Faz Me Rir, né? A premiação, afinal de contas, é uma prática esportiva, garante qualidade de vida e também para os vencedores tem aí um prêmiozinho, né? Isso. A Corrida do Fogo, né? Ela está trazendo vários itens importantes na sua premiação, principalmente, a questão do percurso serão 3, né? 5, 10 e 15 quilômetros e no percurso de 15 quilômetros, que é o percurso oficial, teremos a premiação pecuniária, né? Para o primeiro, segundo e terceiro colocado, tanto do público geral como também da categoria militar. Então, todos serão agraciados com a premiação pecuniária. Para fechar aqui rapidamente, como é que faz a inscrição? Qual o site mesmo? O site da Central da Corrida, né? Pode entrar lá e pesquisar a 23ª Corrida do Fogo. Importante também lembrar que teremos um evento para toda a família, né? Lá teremos espaço kids, todo entretenimento, vai ter rapel na plataforma elevatória. Então, assim, unindo também, tem um ciclismo importante, o ciclista, se inscrevam também, vai ter um ciclismo recreativo nos 15 quilômetros, que entra em interagir as duas modalidades, né? Ciclismo e a corrida. Tá certo. Então, Wagner, muito obrigado a isso. Mais uma edição, 23ª edição de um dos eventos mais importantes do calendário aqui de Salvador. Walter, é contigo? Valeu, Juraci, valeu, Juliana, valeu, Rainan. Nosso TV Esporte vai ficando por aqui. Lembrando, domingo tem a última rodada da fase de classificação da Série B do Bananão. Nós três estaremos juntos de novo, junto com o Juraci, claro. Uma boa noite para todos. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.